Vamos que o bambã tacado de Nescau gelado tá correndo atrás da gente, vai ô pila, vai, vai que é sua vez, sai daqui pão pão, seu feioso Olá meus amigaios, Dudu, estou falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu Bambã esponjada, e hoje meus amiguinhos estamos aqui de volta na nossa série de Garth of Bamba 3 meus amiguinhos Então sem rolar meus amiguinhos, deixe seu like agora no começo do vídeo, assim você não vai se esquecer E se você não é inscrito no canal, se inscreva meus amiguinhos, então sem rolar, vamos lá E beleza meus amiguinhos, você sabe que a gente continuou aqui né, a gente parou na verdade no último vídeo aqui Tá, então a gente tem que apertar o botão, é, pra poder ter um negócio e jogar o negócio na língua de algum bicho Ou uma orelha, não sei o que que é isso aqui, então sem rolar, vamos lá Eita gente, o que que é isso? O que que é isso? Que barulho de bicho é esse? Que bicho é esse? Eita Eita, é uma língua, descobri que é uma língua agora Tá, pera, 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 pera Acendeu o negócio aqui Cadê o nosso drone? E vamos aproveitar meus amiguinhos e mandar um salve para os mesmos amiguinhos aqui do canal Que são Marcelo de Assis Assis, Uma Pessoa Normal, João Lopes Jesus, Marcos Belo, Michele Moraes, João Rafael, Manuel do Doris, Leonardo Cordeiro e Ruffy Taze Então um beijinho pra todos vocês Fica aqui Aí olha só Ele vai jogar o ligoão dele Vem, joga tua língua, joga tua língua Isso Ó, colocamos o negócio e explodiu Explodiu, explodiu, explodiu Só que agora a gente precisa acender os outros negócios ali também Sai, 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 sai Vai, aperta aí Só vamos fazer o seguinte, ó Já sai daí, sai vazado Vamos chamar o bichão da língua aqui Que a gente ganha o tempo pra poder pegar lá o nosso fogo De artifício Isso Isso, 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 isso Tá, pegamos Tá Colocamos Diz que é o último Ai, não é o último não Ué É, foi o último Eita, foi de base Qual é esse bichão aí? Eu não sei É, pera aí que abriu coisa pra lá, hein Eu queria saber qual é o nome desse bicho Ó, tem coisa lá, tem coisa ali Deixa eu pegar, deixa eu ver o que que é São dois chapéuzinhos Esse aí é o chapéuzinho do Bambam, hein Parece aqueles dois chapéuzinhos que o Bambam usa Tá, legal, gostei, gostei desse boss Bem diferente Bem legal como faz pra acabar com ele Morri algumas vezes? Morri, mas, né Acontece Tá, agora então a gente pode voltar Que isso, gente Gente, que que é isso? Que barulho foi esse? Então eu acho que, ó Isso que a gente pegou É da cabecinha desse robozinho Então vamos colocar aqui isso Comporte-se, ou seja, banido Que isso, gente É... Tá, o que a gente faz com isso? Que... Aquilo lá é o pilabande É o pequenininho É o filhotinho Tá, será que a gente tem que trazer Esse aqui pra cá Mas ele não anda mais Ah, foi, 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 foi Três pedras com pássaro Que isso, gente Tá, ele fica só fazendo a mesma coisa sempre Tá, largamos aqui Tem um negócio aqui, ó É como... Ter um gigante O pássaro gigante raivoso Que isso, gente Olha o bicho lá Só olhando a gente Os dois estão olhando Mas os olhos daquilo lá Essa aí é a tarta, né? É a tarta bird Tá, tá dizendo aqui então Que... A gente tem que pular No ar E em cima E aí em cima dela Tá, será que então que se... É, não posso chegar perto Não posso chegar perto Tá, meus amiguinhos Eu entendi agora Como é que se faz, tá? A gente tem que apertar aqui A gente tem que chegar mais pertinho Pera, 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 pera Pera, pera Ó, isso A gente pega o nosso bichinho aqui E eu não tinha visto que tem que apertar, ó Tem que interagir Quando a gente vai no meio do ar A gente tem que apertar o botão de interação Vai pra cima do bichinho Opa, deu certo Tá, que isso Que isso, tá dando sozinho Ah, o bichinho foi pra lá Redou a pila Ó, eu não consigo controlar, tá? Que isso, gente Ok Andar de pássaro é uma novidade Eu admito O que o leva a avançar com tanta vigorosidade Recuso-me a aceitar que sejam seus instintos para entrar as protetores Ó, eu sei Alguém te deu falsas esperanças Te prometeu o que você quer Quando o tempo todo só tinha uma coisa em mente Ah, o bambam Pâncreas No início fiquei confuso com o fato de que tudo estava indo perfeitamente ao seu favor Apesar de você nunca ter estado aqui antes Então eu me dei conta Alguém deve estar guiando você E como na maioria das vezes eu estava certo Você teve ajuda Seu amigo aqui me ajudou tremendamente Graças a ele Vai, 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 vai Que isso, gente? Para, 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 para O que é que houve? Como é que o bambam veio me pegar? Que loucura foi essa? Tá, meus amiguinhos Olha só Tem regra aqui, ó Tá, se a luz for rosa E se a luz for rosa Isso, dobra A próxima é minha também Vem, 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 vem O Pila Tá, a próxima pode ser Ó, é da outra É da O Pila Vai, O Pila Vai, O Pila Vai, O Pila Que o bambam tá chegando O Pila Vamos, 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 vamos A faixa tá aqui perto Você tem que me passar Você tem que me passar Vamos, Pila Vamos, O Pila Isso Vamos, que o bambam Tá acado de nescau gelado Tá correndo atrás da gente Vai, O Pila Vai, vai Que é sua vez Sai daqui, Bambam Seu feioso Tá, a próxima é sua Vamos, O Pila Vamos, O Pila Vamos, O Pila Isso Tá, a próxima é minha Isso Freia, 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 freia Tá, a próxima é nossa Próxima é nossa Próxima é nossa Freia, 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 freia Vai, vai, O Pila Vai, O Pila Vamos, O Pila Por favor, nunca te pedi nada Tomou nescauzinho Energia que dá gosto E corre, corre, corre Que a próxima é dela também A próxima é dela A próxima é dela A próxima é dela Vai, 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 vai Isso E... Que isso, gente Você pode fugir Mas o cheiro do seu pâncreas Sempre me atrairá até você O Jumbo Josh Olha o Jumbo Josh Contra o Bambam Eu não tô controlando Tá, é a Tarta Bird Que tá andando O Jumbo Josh Acabou com o Bambam Eita, o Sugar Flea Pare com isso Vocês dois Vai, Jumbo Josh Vai, Jumbo Josh Que isso Que isso, gente Aperta o botão Aperta o botão O que que aconteceu aqui agora A Tarta Bird Se foi Que isso, gente Encontre o reino Encontre o xerife Não deixe o Jester Encontrar você Quem é Jester E o que que foi Que aconteceu aqui agora A gente tá com o nosso amiguinho Agora aqui O pequenininho Céu Que os bichão Tão saíram do soco Era rio de monstro E a gente vai descer Nossa, o xerife Eu sei que é o xerife Toadster, né Mas o que que é o reino Vai aparecer algum bicho Aí em cima Hello É, pelo visto não Nossa Meus amiguinhos Acabou o jogo E já tem aí A lista de desejo Pra te colocar Na Steam Do Gartel of Bambam 4 O xerife Toadster Que seu sorrisão Nossa Que loucurada Foi isso O Jumbo Josh Salvou a gente Eu já falei Que o Jumbo Josh Eu gosto do Jumbo Josh Ele pra mim É um dos mais favoritos Que eu tenho Aqui no Gartel of Bambam E ele Lutou Contra o Bambam ali Ele ia acabar com o Bambam E o xerife Não deixou E daí o Jumbo Josh Pegou o xerife E saiu do soco Infelizmente A Tartaburde caiu E a nossa querida Opila Pegou e se jogou Junto Nossa A gente ficou com o bebezinho Da Opila Que loucura Meus amiguinhos Mas senta meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Goste muito 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 Like Que em breve A gente vai jogar O capítulo 4 Aqui também Tá bom Um beijinho Pra todos vocês E fui Bé Tchau 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 Tchau